Carro tá parado e tá balançando Os bridos tão fechado e não tem ninguém empurrando Tá ficando veloz, já tá furioso Pode ter certeza que aí dentro tá gostoso Esse carro tá balançando, é alguém dentro namorando A onda agora é fazer carro de motel Muitos casais passam até lua de mel Agarradinho, arrochadinho é mais lindoso Pode ter certeza que aí dentro tá gostoso Esse carro tá balançando, é alguém dentro namorando 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 Portal do arrochadinho é mais lindoso A onda agora é fazer carro de motel Muitos casais passam até lua de mel Apertadinho, arrochadinho é mais lindoso Pode ter certeza que aí dentro tá gostoso Esse carro tá balançando, é alguém dentro namorando 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 Mariazinha Mas casei com joaninha Ô joaninha Ô joaninha Ô nicinha Ô maria Se vocês deixa Eu pego mesmo Portal do arrochadinho Mariazinha sabia de tudo Que com nicinha era só pegação Mas joaninha Mas joaninha Mas joaninha chegou quebrando tudo E conquistou logo o meu coração Dias depois a gente casou Meses depois a gente separou E outra vez me encontrei com nicinha Aí brotou um novo amor Namorei nicinha Prima de mariazinha Mas casei com joaninha Namorei nicinha Prima de mariazinha Mas casei com joaninha Namorei nicinha Prima de mariazinha Mas casei com joaninha Namorei nicinha Prima de mariazinha Mas casei com joaninha Namorei nicinha Prima de mariazinha Namorei nicinha Ô trem Mariazinha sabia de tudo Que condicinha era só pegação Mas Joaninha chegou quebrando tudo E conquistou logo meu coração Dias depois a gente casou Meses depois a gente separou E outra vez me encontrei com Nisinha Aí brotou um novo amor Namorei Nisinha, prima de Mariazinha Mas casei com Joaninha Namorei Nisinha, prima de Mariazinha Mas casei com Joaninha Namorei Nisinha, prima de Mariazinha Mas casei com Joaninha Namorei Nisinha, prima de Mariazinha Mas casei com Joaninha Portal Tua Rocha Fizeram uma surpresa no meu condomínio Porteiro me chamou Quando eu estava dormindo Falou que eram quatro modas diferentes Que junto e misturado Traz um som pra gente Olha aí Olha aí Taironi Taironi, Taironi, Tairi, Silvano Sales Ai eu adoro Ai eu bebo Ai eu choro Ai eu bebo Ai eu choro Ai eu bebo Ai eu choro Pablo Taironi, 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 Tairi, Silvano Sales Ai eu adoro Fizeram uma surpresa no meu condomínio Porteiro Porteiro me chamou Quando eu estava dormindo Falou que eram quatro modas diferentes Que junto e misturado Traz um som pra gente Olha aí Eu curtindo Pablo, Taironi, Tairi Com Silvano Sales Estou bebendo pra curtir Alta madrugada E a sofrência apaixonada O seu garçom desce mais uma gelada Ai eu bebo Ai eu choro Ai eu bebo Ai eu choro Ai eu bebo Ai eu choro Pablo, Taironi, Tairi, Silvano Sales Ai eu adoro Ai eu bebo Pabllo, Taironi, Tairi, Silvano Sales Ai eu adoro Ai eu bebo Pabllo, Taironi, Taironi, Tairi, Silvano Sales Ai eu adoro Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Nada mais, nada menos que Alex Paixão Caça, briga à toa E adoro a passar raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno O boi bandido é o último a saber Arrocha menino E joga a mão pra cima Quem tá sabendo que o seu vizinho tá de olho em você Abre o olho jovem, preste atenção Quando você sai o seu vizinho pula o portão Joga a mão pra cima Quem tá sabendo que o seu vizinho tá de olho em você Abre o olho jovem, preste atenção Quando você sai o seu vizinho pula o portão Fique ligado Quando tu sai Fique ligado Ela toda hora na vizinha Fique ligado Quando ela vai Pro zap zap fofocar com as amiguinhas Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno Sua mulher bota chifra em você Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno O boi bandido é o último a saber Oh, tem! Você não é corno não, rapaz Você é homem traído, você não sabia Você sabia? E joga a mão pra cima Quem tá sabendo Que o seu vizinho tá de olho em você Abre o olho jovem, preste atenção Quando você sai o seu vizinho pula o portão Fique ligado Quando tu sai Fique ligado Ela toda hora na vizinha Fique ligado Quando ela vai Pro zap zap fofocar com as amiguinhas Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno Sua mulher bota chifra em você Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno O boi bandido é o último a saber Você não sabe Você é o Noé, meu amigo Fala a verdade Que o corno é você Você não sabe mas você é corno Sua mulher bota chifra em você Você não sabe mas você é corno Você não sabe que o corno é você Você não sabe mas você é corno O boi bandido é o último a saber Você não sabe mas você é corno Você não sabe mas você é corno Sinto falta A saudade machuca meu peito e o coração reclama Eu não sei o que fazer Pra trazer você de volta Eu tô te ligando só pra te dizer Que eu quero uma resposta Eu não sei o que fazer Pra trazer você de volta Eu tô te ligando só pra te dizer Que eu quero uma resposta Meu amor é seu Seu amor sou eu Eu não consigo esquecer seus beijos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Meu amor é seu Seu amor sou eu Eu não consigo esquecer seus beijos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Sinto falta A saudade machuca meu peito e o coração reclama Eu não consigo esquecer seus beijos Eu não sei o que fazer Pra trazer você de volta Eu tô te ligando só pra te dizer Que eu quero uma resposta Eu não sei o que fazer Pra trazer você de volta Eu tô te ligando só pra te dizer Eu quero uma resposta Meu amor é seu Seu amor sou eu Eu não consigo esquecer seus beijos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Meu amor é seu Meu amor é seu Seu amor sou eu Eu não consigo esquecer seus beijos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Meu amor é seu Seu amor sou eu Eu não consigo esquecer seus beijos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Meu coração tá pedindo pra você voltar Pra matar meus desejos Você ficou do meu lado o tempo inteiro Aguentou a barra quando mais precisei Me deu amor Me deu amor Me deu beijinho Me tratou com muito carinho Ai eu me apaixonei Ai eu me apaixonei Pode me chamar de amor E eu me entrego pra você Eu também tô Apaixonado e te querendo E pode me chamar de amor E eu me entrego pra você Eu também tô Apaixonado e te querendo Aí você vê Cara que ama você Larga tudo pra ficar contigo E não há dinheiro que pague um amor Correspondido Cara que ama você Larga tudo pra ficar contigo Que não há dinheiro que pague um amor Correspondido 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 Você ficou do meu lado o tempo inteiro Aguentou a barra quando mais precisei Me deu amor Me deu amor Deu beijinho Me tratou com muito carinho Aí eu me apaixonei Ai eu me apaixonei Pode me chamar de amor Que eu me entrego Que eu me entrego pra você Eu também tô Apaixonado e te querendo Aí você vê Cara que ama você Cara que ama você Larga tudo pra ficar contigo E não há dinheiro que pague um amor Que não há dinheiro que pague um amor Correspondido Que ama você Larga tudo pra ficar contigo E não há dinheiro que pague um amor Correspondido Correspondido Nada mais nada menos Que Alex Paixão Puxa menininho Agora chora Diz que tá arrependida Você não passa Tua bandida Ficou sabendo Ficou sabendo que estou montada a grana Não venha com esse papo De quem tá querendo voltar Você já me traiu uma vez E disse que eu não era top pra você Não venha com esse papo De quem tá querendo voltar Você já me traiu uma vez E disse que eu não era top pra você Bandida Agora que eu tenho que andar na moda Mas já diz o ditado Senta aqui e roda Senta aqui e roda Bandida Agora que eu tenho que andar na moda Mas já diz o ditado Senta aqui e roda Senta aqui e roda Senta aqui e roda A fila anda Eu tô caindo fora Agora chora Agora chora Diz que tá arrependida Você não passa Tua bandida Ficou sabendo Que estou montada na grana Não venha com esse papo De quem tá querendo voltar Você já me traiu uma vez E disse que eu não era top pra você Não venha com esse papo De quem tá querendo voltar Você já me traiu uma vez E disse que eu não era top pra você Bandida Agora que eu tenho que andar na moda Mas já diz o ditado Senta aqui e roda Senta aqui e roda Bandida Agora que eu tenho que andar na moda Mas já diz o ditado Senta aqui e roda Senta aqui e roda Bandida Agora que eu tenho que andar na moda Mas já diz o ditado Senta aqui e roda Senta aqui e roda A fila anda Eu tô caindo fora Acabou outra vez Foi cena repetida Um tchau Com gosto de ficar Me chamaram aqui Pra sair Nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração nem ia Mas a minha teimosia Chegou em mim e parou Parou Primeira boca Já senti remorso Beijando o mal de propósito Tô sendo pra acabar O que nem devia começar Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa o efeito de quando Me abraça com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa o efeito de quando Me abraça com roupa Imagina sem roupa Acabou outra vez, foi cena repetida Um tchau com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou Meu coração nem ia, mas a minha teimosia Chegou em mim, parou, parou Primeira boca, já senti remorso Beijando mal de propósito Tô sendo pra acabar o que não devia começar Dez beijos de rua Não vale metade do céu no canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do céu no canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Portão do arroja Portão do arroja Despedaçado e ferido deixou meu coração Quantas vezes me entreguei a esse amor e vivi somente uma ilusão Pra viver essa loucura deixei me levar Mas um dia a gente aprende a verdade e agora eu vou te falar Não vou mais perder meu tempo por alguém que não tem sentimentos Que finge saber amar Não me quer falar a verdade Não finge a eu sei que é falsidade Oh, cai fora Pega o seu amor E vai embora Some daqui Me esquece por favor E faz de conta Que eu nunca resisti Pega o seu amor E vai embora Some daqui Me esquece por favor E faz de conta Que eu nunca resisti Espedaçado e ferido deixou meu coração Quantas vezes me entreguei a esse amor E vivi somente uma ilusão Pra viver essa loucura deixei me levar Mas um dia a gente aprende a verdade e agora eu vou te falar Não vou mais perder meu tempo por alguém que não tem sentimentos Que finge saber amar Não me quer falar a verdade Não finge a eu sei que é falsidade Oh, cai fora Pega o seu amor E vai embora E vai embora Some daqui Me esquece por favor E faz de conta Que eu nunca resisti Pega o seu amor E vai embora Some daqui Me esquece por favor E faz de conta Que eu nunca resisti Me esquece por favor E vai embora Me esquece por favor Me esquece por favor Pra que falar de amor que nunca acabou? Pra que brigar se entre a gente ainda existe amor? Nós estamos separados, pedimos um tempo pra pensar na relação Isso não é ilusão, isso faz parte de um relacionamento Isso faz parte de um relacionamento Meu coração é seu, a minha boca é sua Quero sair de mãos dadas com você na rua Pra todo mundo saber, pra todo mundo entender Amor que eu nunca briguei contigo Meu coração é seu, a minha boca é sua Quero sair de mãos dadas com você na rua Pra todo mundo saber, pra todo mundo entender Amor que eu nunca briguei contigo Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Deixa eu ficar colado com você Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Deixa eu ficar colado com você Pra que falar de amor que nunca acabou? Pra que brigar se entre a gente ainda existe amor? Nós estamos separados, pedimos um tempo pra pensar na relação Isso não é ilusão, isso faz parte de um relacionamento Isso faz parte de um relacionamento Meu coração é seu, a minha boca é sua Quero sair de mãos dadas com você na rua Pra todo mundo saber, pra todo mundo entender Amor que eu nunca briguei contigo Meu coração é seu, a minha boca é sua Quero sair de mãos dadas com você na rua Pra todo mundo saber, pra todo mundo entender Amor que eu nunca briguei contigo Deixa eu te abraçar, deixa eu ficar colado com você Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Deixa eu ficar colado com você Deixa eu te abraçar, deixa eu te abraçar 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 Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar, deixa eu te abraçar 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 Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só em provar No coração coloquei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E quem? Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E quem? Um amor de balada virando o amor da minha vida Que eu diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Eu mudei de celular, no passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha e dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E quem? O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E quem? O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Estúdio WS Music A máquina de fazer sucesso É que estou apaixonado e você não percebe Que quando estou do seu lado eu me sinto mais leve Coração se apaixonou, a saudade voou que voou Vou dar uma volta e vou laçar o seu amor Vai namorar comigo, vai casar comigo Vai pedir arrego Vai acordar todo dia do meu lado Me chamar de seu negro Vai namorar comigo, vai casar comigo Vai pedir arrego Vai pedir arrego Vai acordar todo dia do meu lado E me chamar de seu negro Eu vou te chamar de meu amor Eu vou te chamar de meu bebê Eu vou te chamar de momozinho Pra todo mundo ver Eu sou completamente apaixonado por você É que estou apaixonado e você não percebe Que quando estou do seu lado eu me sinto mais leve Coração se apaixonou, a saudade voou que voou Vou dar uma volta e vou laçar o seu amor Vai namorar comigo, vai casar comigo Vai pedir arrego Vai acordar todo dia do meu lado Me chamar de seu negro Vai namorar comigo, vai casar comigo Vai pedir arrego Vai pedir arrego Vai acordar todo dia do meu lado E me chamar de seu negro Eu vou te chamar de meu amor Eu vou te chamar de meu bebê Eu vou te chamar de momozinho Pra todo mundo ver Eu vou te chamar de meu amor Eu vou te chamar de meu amor Eu vou te chamar de meu bebê Eu vou te chamar de momozinho Pra todo mundo ver Eu vou te chamar de meu amor Eu vou te chamar de meu bebê Eu vou te chamar de momozinho Pra todo mundo ver Que eu sou completamente apaixonado por você Eu tô trampando todo dia sem descanso Que é pra ver se eu pego aquele kitnet E você achou um bico pra ralando Que é com as dificuldades que se cresce Nós dois juntos vai ser foda pra caramba Nós dois juntos seremos casal do ano Na tristeza cê me abraça e chora o João Na alegria toda hora te amando Então já é, demorou Se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira E o boy é fechamento Então já é, demorou Se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira E o boy é fechamento Eu tô trampando todo dia sem descanso Que é pra ver se eu pego aquele kitnet E você achou um bico pra ralando É com as dificuldades que se cresce É com as dificuldades que se cresce E você achou um bico pra ralando Então já é, demorou Se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira E o boy é fechamento Então já é, demorou Se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira E o boy é fechamento Então já é, demorou Se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira E o boy é fechamento É nosso relacionamento Terminou faz algum tempo Amigavelmente a gente se separou Entre a gente não existe mais amor Só restou lembranças de felicidade Toda sinceridade vale a pena na relação A gente é amizade e não rola confusão Obrigado você Por entender que eu não te quero mais Por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Obrigado você Por entender que eu não te quero mais E por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Seja feliz Tô torcendo por você É nosso relacionamento Terminou faz algum tempo Amigavelmente a gente se separou Entre a gente Entre a gente não existe mais amor Só restou lembranças de felicidade Toda sinceridade vale a pena na relação A gente é amizade e não rola confusão Obrigado você Obrigado você Por entender que eu não te quero mais Por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Obrigado você Por entender que eu não te quero mais E por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Obrigado você Obrigado você Por entender que eu não te quero mais E por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Obrigado você Por entender que eu não te quero mais Por deixar meu coração em paz Eu só desejo tudo de melhor pra você Seja feliz Tô torcendo por você Eu só desejo tudo de melhor pra você Eu só desejo tudo de melhor pra você Eu gosto dela Só penso nela Faço tudo o que ela quer Sofro por ela Sofro por ela Joro por ela É o encanto de mulher Pego o telefone Ligo e você não atende Onde foi parar Aquele amor da gente Louco para ouvir sua voz Fico desesperado Entro no meu carro E vou sofrer no bar Por favor garçom Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Bota o volume no máximo Que hoje eu vou beber Até me embriagar Por causa de uma mulher Ou por favor garçom Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Bota o volume no máximo Que hoje eu vou beber Até me embriagar Por causa de uma mulher Que só me faz chorar Eu gosto dela Só penso nela Faço tudo o que ela quer Sofro por ela Choro por ela Choro por ela É o encanto de mulher Pego o telefone Ligo e você não me atende Onde foi parar Aquele amor da gente Louco para ouvir sua voz Fico desesperado Entro no meu carro E vou sofrer no bar Por favor garçom Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Bota o volume no máximo Que hoje eu vou beber Até me embriagar Por causa de uma mulher Ou por favor garçom Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Bota o volume no máximo Que hoje eu vou beber Até me embriagar Por causa de uma mulher Ou por favor garçom Desce aí uma cerveja Me traz um cigarro Liga esse som Bota o volume no máximo Que hoje eu vou beber Até me embriagar Por causa de uma mulher Que só me faz chorar Música Música Tô fazendo falta Diz que hoje vem me ver Que está morrendo De saudades Do meu bem querer Pra matar a saudade Trouxe a viola E uma caixinha de cerveja Na sacola Tô fazendo falta Diz que hoje vem me ver Que está morrendo De saudades Do meu bem querer Pra matar a saudade Trouxe a viola E uma caixinha de cerveja Na sacola Música É hoje que a cama quebra É hoje que a dona de empina É hoje que eu fico por baixo É hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa Quando eu pegar de jeito Essa menina É hoje que a cama quebra É hoje que a dona de empina É hoje que eu fico por baixo É hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa Quando eu pegar de jeito Essa menina Tô fazendo falta, diz que hoje vem me ver E está morrendo de saudades do meu bem querer Pra matar a saudade, trouxe a viola E uma caixinha de cerveja na sacola Tô fazendo falta, diz que hoje vem me ver E está morrendo de saudades do meu bem querer Pra matar a saudade, trouxe a viola E uma caixinha de cerveja na sacola É hoje que a cama quebra, é hoje que a dona limpina É hoje que eu fico por baixo, é hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa quando eu pegar de jeito essa menina É hoje que a cama quebra, é hoje que a dona limpina É hoje que eu fico por baixo, é hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa quando eu pegar de jeito essa menina É hoje que a cama quebra, é hoje que a dona limpina É hoje que eu fico por baixo, é hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa quando eu pegar de jeito essa menina É hoje que a cama quebra, é hoje que a dona limpina É hoje que eu fico por baixo, é hoje que ela fica em cima Só sai daqui de casa quando eu pegar de jeito essa menina É hoje que eu fico por baixo, é hoje que eu fico por baixo, é hoje que eu fico por baixo, é hoje que ela fica em cima Tô contando os minutos e os segundos pra te ver É que eu beijei a sua boca e me fez calo de amor Você beijou na minha boca e o coração se apaixonou Me diz o que fazer com esse amor Se você for embora eu também vou Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba É que tô apaixonado e não quero te perder Tô contando os minutos e os segundos pra te ver É que eu beijei a sua boca e me fez calo de amor Você beijou na minha boca e o coração se apaixonou Me diz o que fazer com esse amor Se você for embora eu também vou Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba Me leva com você no coração e na mala Meu coração não sabe como te esquecer Se esquecer de mim aí o amor estraga Amor verdadeiro nunca se acaba Não brinca com os sentimentos de um coração Que a dor machuca e é mais forte quando é traição Mentiu pra quem jurou pra mim Dizia que me amava E eu que mergulhei bem fundo nessa ilusão Não vou mais me entregar pra alguém assim Só quero agora cuidar de mim E apagar as marcas desse amor Feriu Machucando assim o meu sentimento Ela me pediu pra dar um tempo Tempo que por outro me trocou Não brinca com os sentimentos de um coração 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 Sentimento de um coração Que a dor machuca e é mais forte quando é traição Mentiu pra que, jurou pra mim, dizia que me amava E eu que mergulhei bem fundo nessa ilusão Não vou mais me entregar pra alguém assim Só quero agora cuidar de mim e apagar as marcas desse amor Ferio, machucando assim os meus sentimentos Ela me pediu pra dar um tempo, tempo que por outro me trocou Não era amor Era só ilusão Ela me trocou por outro, veja só que ambição E eu que não consegui ver o brilho em seu olhar Aprendi que nas palavras de amor não se deve confiar Não era amor Não era amor Não era amor Não era amor Só quero que você entenda que o meu amor ainda é seu Eu faço tudo por você, por favor não me abandone Só quero te falar do amor Só quero te falar do amor que eu tenho dentro do meu coração pra você E se você me der Eu vou te amar Eu vou te falar do amor E te fazer feliz pra sempre Não me deixe nessa solidão eu vou chorar E se você voltar pra mim Eu vou te amar Eu vou te amar E te fazer feliz pra sempre É que eu amo É que eu amo só você Eu não consigo te esquecer E se você voltar comigo Prometo ser fiel E ser o seu abrigo E se você voltar comigo Prometo ser fiel E ser o seu abrigo Eu não vivo sem os seus beijos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem o seu amor Por favor não me deixe sozinho Eu não vivo sem os seus beijos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem o seu amor Por favor não me deixe sozinho Já tô cansado de viver carente Apaixonado sem amor presente Não vá, se você for embora eu vou chorar Você me completa, é minha marrenta Se você for eu não vou aguentar Não vá, se você for embora eu vou chorar Você me completa, é minha marrenta Se você for eu não vou aguentar Eu nasci pra viver e te amar Eu não vivo sem os seus beijos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem o seu amor Por favor não me deixe sozinho Eu não vivo sem os seus beijos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem os seus carinhos Já tô cansado de viver carente Apaixonado sem amor presente Não vá, se você for embora eu vou chorar Você me completa, é minha marrenta Se você for eu não vou aguentar Não vá, se você for embora eu vou chorar Você me completa, é minha marrenta Se você for eu não vou aguentar Eu nasci pra viver e te amar Eu nasci pra viver e te amar Eu nasci pra viver e te amar